Olá pessoal, este vai ser um dos vários vídeos que vão sair agora sobre a mudança e... O que eu ia dizer? Esqueci! Então, isto vai ser um dos vários vídeos sobre a mudança que vão sair e eu vou-vos mostrar agora neste vídeo um pequeno... tipo uma pequena vista sobre o meu quarto aqui na Quinta de Conte e para vos mostrar a confusão que está com as mudanças e para vocês perceberem a noção das coisas que eu tenho de levar e das coisas que eu tenho de estar fora e as coisas que eu tenho que por acaso me lembrar e vai ser tipo grande a confusão por isso, vou-vos dar uma pequena tour pelo quarto e... Então, isto que eu vou dizer no meu quarto, tem tipo aqui a porta e na porta tem estas cenas de Sofia o meu quarto tem tipo a parede de roxo ali lá, não sei como é que dá para perceber aqui no tel móvel, mas já aqui tem tipo a cena para jogar a luz e ligar a luz e pronto, estão a ver a confusão que estão, tá? por isso, tipo, ignorem! É só o meu PC que estive aí em dar um vídeo e está cheio de caixas, mudanças e cheio de coisas e tipo, já, está aquela confusão Isto é uma cena que eu comprei no Lidl em que vocês tipo, podem escrever com um X e cola na parede facilmente Isto eram tipo os horários que eu tinha antes quando ia para o Estudio agora que tenho um quarto no Estudio, tipo, já não tenho que seguir esse horário tenho aqui tipo duas cabeceiras, uma e duas, que ela está cheia de caixas, por isso, já a minha cama e a minha secretária que está tipo completamente cheia de coisas por arrumar mas já, tipo, isto está aqui da confusão, como podem ver e tipo, pronto, acho que isto são algumas das coisas que eu vou levar para o Estudio porque eu vou apesar para o Estudio novamente amanhã e eu tenho que deixar tipo tudo arrumado para sexta-feira eles fazerem a mudança e sexta-feira eu não vou estar cá, por isso, já Isto era tipo, meias, tipo, como é que são essas meias? é mais vidro que eu tinha aqui espalhado, não sei porquê eu tinha isto tudo cheio de coisas, só para vocês terem noção e estão todas as coisas aqui, três caixas e tenho aqui cenas de gaveta eu tipo, estou a etiquetar, a etiquetar as caixas a dizer Sofia e a dizer para onde é que vai se vai para a vivenda da minha mãe ou se vai para Lisboa e pronto, tenho aqui tipo, imensas cenas também já esvaziei esta mesa de cabeceira toda tipo, três gavetas já esvaziadas aquele com papel higiênico básico para se suar enquanto estão constipados, não é? tem tipo, caixas que o meu pai trouxe hoje e tenho tipo, enchê-las de coisas, tipo, livros esta ainda está vazia, acho eu esta ainda está vazia, vou encher com as coisas aqui do do, do roupeiro que tem tipo, imensa roupa que não levei para o estrel e imensos chacos e whatever tipo, ya e depois tem tipo, este lado todo do roupeiro cheio de males cheio de coisas boas random que ainda não sei o que é que vou fazer com elas um rádio pijamas, lençóis e pronto, também tive a encher esta caixa aqui ainda não sei onde é que vou levar está cheio de cenas, tipo, brutais isto não é brutal, mas pronto é banda desenhada, eu gosto bem de banda desenhada então então é tipo, a história de Portugal é banda desenhada aqui vi que é banda desenhada o Crepúsculo é banda desenhada eu adoro este livro porque foi tipo, o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro e tipo, não era assim tão fã de Crepúsculo mas tipo, o livro é em banda desenhada e tipo, é brutal e cheira boé a tinta quando eu comprei cheirava tipo, boé, boé, boé a tinta poxa, tipo, não sei, desenhos boés estúpidos à toa e foi tipo, um livro que fiz num workshop, demasiado tenho tipo, a caneca da Starbucks que minha mãe deu quando foi aos Estados Unidos tenho aqui tipo, um bolhado de livros do Walking Dead por isso, já, isto das três de cenas tipo, é fixe vai mas já isto é só para vocês terem tipo, uma pequena noção do que é que eu tenho que arrumar tipo, é imensa coisa ainda tenho tipo, esta cómoda inteira que ainda não sei se vai ser levada com as cenas lá dentro ou não mas isto, sei que isto é tipo um pandemónico lá dentro por isso, isto vai estar super pesado se eles levarem a isto assim e ai, então não sei, como é que vai ser e pronto, esse foi o vídeo pessoal eu estou mesmo a tentar conseguir ter vídeos mais curtos e por isso, sei que eu fiz isto em uma série estão a perceber tipo, para o género tenho a série, tenho imensos vídeos e se eu dividir em vídeos tipo, 5 minutos no máximo vai ser muito mais fácil do que estar a fazer vídeos tipo, 20 minutos em que inclui duas, tipo, 2 dias de mudanças ou uma cena assim por isso, eu vou fazer tipo, vlogs deste género, tipo, 5 minutos de cada dia vai ser tipo, muito mais fixe porque são vídeos muito mais curtos e pronto, acho que é isso já sabem, metam um gosto se gostarem acompanhem esta salva série de mudanças e subscrevam-se se quiserem lá e se quiserem continuar a ver mais vídeos metam o sininho tem alguns aqui, dá um sininho e metam o sininho para receber notificações quando o vídeo novo sair e pronto, é isso pessoal tchau tenho boas mudanças para fazer alguém quer ajudar? eu aceito ajuda, se for por cima também tenho imensas cenas que posso dar, tipo, livros se quiserem livros, digo, tem tipo, livros todo tipo a sério, vou falar a sério, nós temos tipo, boas livros mas, já, tchau pessoal, beijinhos que é isso é Cajun Obrigado.